Oi, turma! Tudo bem com vocês? Vamos começar um assunto novo, um assunto que eu gosto muito, eu amo. Lembro que na faculdade eu fiz essa matéria com tanto carinho porque eu amava, e eu amava ir para o mato para procurar os fungos e eu ficava admirada com as cores, as formas e a função que esses seres têm para o planeta Terra. Vamos começar, então, a estudar o reino funge, que é o reino dos fungos. Lembrando que nós temos cinco reinos, o reino monera, que é o das bactérias, o reino protista, que é o dos protozoários, e nós já vimos esses dois reinos esse ano, o reino funge, o reino metazoa e o reino metáfita. Metazoa, zoo, é dos animais, e metáfita, fito, é planta. Vamos ver o reino funge. Quem são os fungos? Seres que nós conhecemos como cogumelo, extremamente comum no solo, na parede, em cima de árvores, orelha de pau, extremamente comum também, em madeira, em cercas mais velhas, bolor e mofo, que são popularmente conhecidos como os mesmos seres. São, na verdade, o bolor e o mofo, eles geralmente são de fungos menores, né? E, gente, esses seres, os fungos, eles já foram classificados tanto dentro do reino metáfita, como plantas, quanto do reino metazoa, como animais. Vamos às características dos fungos, tá, turma? Os fungos, eles podem ser uni ou pluricelulares. Então, tem aqueles que eu enxergo como o cogumelo, eu enxergo, o orelha de pau, eu enxergo, e os unicelulares como o fungo de fazer a massa do pão, o fungo de fazer a cerveja. Esses são unicelulares. Os que causam micoses, que são doenças nas unhas, na pele, nos órgãos genitais, como a candidíase, são fungos unicelulares. Os fungos, turma, eles têm núcleo, então eu classifico como seres eucariontes. Fungo tem núcleo, fungo é uma célula eucarionte. Há clorofilados, não se esqueçam disso jamais. Fungo não faz fotossíntese, fungo não é planta. E esse foi um dos motivos pelo qual eles foram retirados de dentro do reino metáfita. Fungo não tem clorofila, fungo não faz fotossíntese, fungo não tem cloroplasto, certo? São heterótrofos, ou seja, eles não conseguem fazer a glicose através da fotossíntese, portanto, eles têm que pegar a glicose do ambiente. E eu digo mais, que eles são heterótrofos por absorção, ou seja, são seres que não têm boca, portanto, eles absorvem através da superfície do corpo os nutrientes do qual precisam. Podem ser aeróbios ou anaeróbios, quer dizer que existem fungos que vivem na presença do oxigênio e fazem respiração celular, existem fungos anaeróbios que vivem na ausência do oxigênio e fazem fermentação, e ainda existem fungos facultativos, no qual, se o ambiente tiver oxigênio, ele faz respiração celular, se não tiver, ele faz fermentação. Certo? Vamos à célula desses seres. Fungos, eles têm uma célula parecida com essa aqui, então, observe, é uma célula eucariote, ou eucariota, o núcleo está aqui, membrana plasmática, estou delimitando aqui a membrana plasmática, externo à membrana plasmática, nós temos a parede celular. Sim, turma. Os fungos, eles têm parede celular, tal como as bactérias têm, tal como as plantas têm. E essa parede celular dos fungos, ela é de um carboidrato chamado quitina. É o mesmo carboidrato que existe no exoesqueleto dos artrópodes. Deixa eu pegar aqui para vocês relembrarem isso. Peguei aqui, vocês se lembram disso aqui? O exoesqueleto dos artrópodes, no caso aqui, o artrópode é uma cigarra, é um inseto. E, turma, esse material aqui é quitina, é desse carboidrato, é desse polissacarídeo que é feito à parede celular dos fungos. Então, perceba que fungo tem sim uma semelhança com animal, certo? E tem também uma pequena semelhança com plantas. A parede celular é de planta, mas a quitina é de animal. Então, fungo tem características às vezes de animal, às vezes de planta. Animal é heterótropo, o fungo também, certo? Vamos adiante. A parede celular dos fungos, então, ela é uma parede celular de quitina, e quando várias células se juntam, eu formo um fio, um filamento, chamado ifa. Então, gente, o que eu tenho na ifa? A ifa é um conjunto de células de fungo. Então, aqui é uma célula, olha aqui o núcleo dela, outra célula, olha o núcleo, outra célula, outra célula, posso fazer aqui outra célula, então, todo esse fio, esse filamento, eu chamo de ifa. Um fungo é formado por ifas. Fogumelo, orelha de pau, boloro, mofo, líquen, todos têm ifas, tá bom? E quando eu tenho várias ifas, observe aqui, eu tenho várias ifas, veja, vários, vários fios, vários filamentos, eu chamo esse conjunto de ifas de micélio, micélio, tá bom? Vamos adiante. Bom, esse micélio, turma, ele pode ser um micélio vegetativo, ou um micélio reprodutivo, observe aqui o meu desenho. É muito comum a gente ver esse tipo de fungo aqui, né, que é um cogumelo do grupo do basíde homiceto, e esse chapéu e esse cabo, né, tudo isso aqui que eu estou circulando, se chama corpo de frutificação, quer dizer que quando o fungo apresenta essa estrutura, que parece um guarda-chuva, quando o fungo, ele produz o corpo de frutificação, é sinal de que o fungo está na fase reprodutiva. Quero chamar a atenção para o micélio, do que é feito o corpo de frutificação, de um conjunto de ifas chamado de micélio. Então, é um micélio que eu chamo de micélio reprodutivo. Então, a fase reprodutiva, assim como a fase vegetativa do fungo, ambos são formados de micélio, porém, o micélio, ele pode se organizar nessa estrutura, que nós conhecemos como cogumelo, que na verdade se chama corpo de frutificação, e que significa que o fungo, ele está se reproduzindo. E já adianto para vocês, que a reprodução dos fungos, ela pode ser assexuada ou sexuada, e geralmente envolve a produção de fome, esporos haploides. Esporos, gente, são estruturas reprodutivas, produzidas aqui dentro do corpo de frutificação, que são lançados no ambiente, espalhados pelo vento, e quando caem um substrato, se desenvolvem novas ifas, e vai formar um novo fungo. Mais adiante, eu aprofundo na reprodução dos fungos, tudo bem? Bom, os fungos, eles possuem uma reserva, uma reserva chamada glicogênio. O que significa isso? Significa que quando o fungo absorve muita glicose, essa glicose se junta dentro das células dele, na forma de glicogênio. E você vai lembrar que glicogênio também é a nossa substância de reserva. O nosso fígado e os nossos músculos, eles também reservam glicogênio. Isso quer dizer que quando nós comemos muita glicose, que o nosso corpo usa o que precisa e sobra ainda, sobra glicose, o corpo vai guardar, vai estocar, por isso que é reserva, né? Vai estocar essa glicose dentro do nosso fígado, dos nossos músculos, na forma de glicogênio. Para mais tarde, quando o nosso corpo precisar de glicose, e nós não estivermos comendo, o nosso corpo poder usar esse glicogênio. O fungo também faz isso. E ele armazena glicogênio. Estão percebendo as semelhanças com os animais, né? E curioso que a digestão é extracorpórea, ou seja, o fungo, ele joga enzimas digestivas no substrato, e depois da digestão feita fora do corpo dele, ele absorve através das células. As hipas absorvem a comida, no caso a glicose, os sais minerais, através da superfície do corpo. Então, é uma digestão fora do corpo dele, fora das células. Lembram que eles são heterótrofos por absorção. Eles vão absorver a comida, porém, a digestão do alimento se processa fora deles. Tranquilo, turma? Até aqui, o fungo é muito legal, muito interessante. Vamos adiante. Quanto ao modo de vida, os fungos, eles podem ser saprófagos. O que é saprófago, gente? São aqueles fungos que se alimentam de matéria morta, ou seja, são os fungos decompositores, que fazem decomposição. É muito comum a gente andar e ver o fungo se desenvolvendo em cima de fezes. Quem mora na roça, que mexe com vaca, já viu que em cima do esterco dá um monte de cogumelo. O esterco é a matéria morta em decomposição. O fungo que está lá é saprófago. Tem alguns fungos que são mutualistas. E aí, eu quero chamar a atenção para os líquens. Os líquens são associações entre algas e fungos, entre algas verdes, vocês se lembram? E é uma relação tão íntima, tão necessária, que eles não conseguem viver separados. Se eles separam, o fungo morre. Então, os fungos mutualistas estão ali associados com as algas, vivem em simbiose, né, gente? Outra simbiose que os fungos fazem, além dos líquens, são as micorrisas. Nas micorrisas, os fungos, eles se associam com as raízes de algumas plantas. Por exemplo, orquídeas. Existem algumas espécies de orquídeas que morrem se não tiver o fungo nas raízes, capturando água e sais minerais para elas. Então, a relação é tão íntima, mas tão íntima, que é mutualismo. Se eu separo, o fungo morre, a raiz morre. Há outros fungos que são predadores, acreditem, né? Eles capturam vermes nematóides. Gente, o fungo, ele se enrola no verme e mata o verme, né? E se alimenta dele. Ainda não coloquei aqui, eu vou acrescentar uma letra D. Há alguns tipos de fungos que são parasitas e causam doenças. As doenças causadas por fungos, nós chamamos de micoses. Muito comum aparecer micoses nas unhas. Aí a unha fica amarelada, esbranquiçada, acinzentada, grossa, áspera. E tem que tratar, e é dificílimo acabar com os fungos que aparecem nas unhas, porque eles são extremamente resistentes aos medicamentos contra eles. Aparece fungo também, gente, na pele. Muito comum, quando a gente vai pra praia, a gente volta com umas bolas brancas na pele, nas costas, no pescoço, na cabeça, nos braços, nas pernas. Essas bolas, geralmente, é o crescimento de fungos ali, a gente pega na praia. Tem tratamento, tratamento fácil. Os fungos, eles também causam doenças nos órgãos genitais, por exemplo. Há uma doença comum entre as mulheres, extremamente normal, chamada candidíase. Normal no sentido de aparecer, tá? Não é rara, quero dizer isso, que não é rara. Ela é comum nas mulheres. Ocorre quando a imunidade do corpo das mulheres está muito baixa, esse fungo se aproveita e prolifera ali, dá um corrimento esbranquiçado. Tem tratamento também com antifúngico, rapidamente isso some. Bem? Então, hoje, nós introduzimos os fungos, certo? Eles têm o próprio reino, eles são organismos à parte das plantas e à parte dos animais. Nas próximas aulas, nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre a importância deles e a reprodução mais a fundo. Tudo bem? Então, um abraço e até a próxima aula.